Fala galera, hoje vamos escutar o som dos animais domésticos da fazenda, mas antes de tudo, já deixa o seu gostei e se inscreve no canal, isso ajuda muito a trazer mais vídeos sobre a fazenda para vocês. Vamos lá para o conteúdo. Fala galera, hoje vamos lá. 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 Fala galera. Fala. 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 nos ajudar a trazer mais vídeos para vocês.